Olá pessoal, bem-vindo a mais um Descomplicadamente, onde assumindo o controle da sua vida você vai conquistar resultados extraordinários. Tá na hora de dormir, dá pra ver, né? Tô aqui na minha cama com a minha gatinha Kali e a gente tá se preparando para dormir e eu me peguei pensando em um problema que é muito comum para todo mundo, que é a insônia. A gente vive rotinas super agitadas, chega em casa tarde, ainda tem que guardar roupa, ainda tem que lavar a louça, cuidar das coisas para o dia seguinte e aí na hora de dormir a gente acaba não conseguindo. Então hoje quis trazer para vocês cinco dicas para que você possa dormir melhor, que trabalham com todos os nossos sentidos. Então a primeira dica é em relação à visão. Você já reparou que a luz amarela é muito mais aconchegante no quarto? Tudo bem que a gente tem a questão de economizar energia e por isso a luz branca é muito importante na casa, mas no quarto se você conseguir, deixa a luz amarela porque justamente ela faz com que a gente consiga produzir melatonina, então aos poucos a gente vai tendo sono. Melatonina, para quem não conhece, é o hormônio do sono que o nosso corpo produz. Antigamente não existia insônia porque justamente conforme ia caindo a luz do dia, as pessoas iam vendo aquela escuridão, iam tendo sono, iam dormindo. Hoje em dia a gente fica com tela de celular, de computador e luz branca, então troque a sua luz por uma luz amarela ou vá diminuindo a luz quando chegar perto do horário de dormir, já vai te ajudar bastante. A minha segunda dica é em relação ao paladar. Você sabia que leite com mel tem triptofano? Triptofano é uma substância que relaxa, dá uma sensação de soninho para o corpo, então justamente antes de dormir, fica tão gostoso, dá um golinho no leite com mel que ele vai ajudar você a ir relaxando. Agora é trabalhar com o nosso olfato. Eu gosto muito de óleos essenciais e eu tenho um aqui que é de lavanda e eu coloco esse óleo no meu travesseiro, uma borrifadinha ou uma gotinha para quem não tiver ele em spray e esse óleo aqui vai me ajudando a dormir, ele causa uma sensação de relaxamento, ele ajuda inclusive na digestão e aí a gente vai trabalhando formas de ir ficar ficando tranquilinho para o sono. A outra coisa é em relação ao som do ambiente. Então existem aplicativos hoje com barulhinhos de chuva, de natureza ou uma música calma, tipo hênia, uma coisa que você goste, que você se sinta mais relaxado. Vai ser super importante porque você não vai ficar prestando atenção nos sons da rua, atento no que tá acontecendo. A hora de dormir é a hora da gente se desligar de toda essa loucura que tá aqui dentro e lá fora. Então é por isso que essas músicas num barulho constante ajudam com que a gente vá ficando calmo e relaxado. Né, Kali? E a minha última dica é, quando a mente tá muito atribulada, a gente precisa de um mecanismo para sair desses pensamentos todos. Quem nos pegou cansado fazendo todas essas outras coisas, mas falou, Lu, eu não consegui deitar e não ficar pensando em tudo aquilo que aconteceu no meu dia. Ótimo. Então vamos eliminar esses pensamentos? Pra já. Você vai pegar uma folha de caderno, de papel, vai escrever tudo aquilo que é de pensamento que tá te incomodando, que te deixou preocupado durante o dia e vai pegar essa folha, amassar, deixar longe, picotar, o que você quiser. Mas vai ser essencial pra que você possa se libertar dos pensamentos. É aquela coisa que tem até um sentido figurado, mas você vai ver o poder da gente colocar no papel. Por isso que eu sempre falo, não adianta ter o sonho na cabeça. Escreve ele. A mesma coisa pros pensamentos que tão atribulando a gente. Escreve e deixa essa folha longe. Não te pertence mais. Pode ser que até amanhã você precise lidar com isso. Então amanhã você pega essa folha e você mexe. Agora é hora de dormir. Ai gente, falei tudo isso e acabou me dando muito sono. Vamos dormir? Boa noite pra vocês. Eu e a Kali estamos indo dormir. Vou pedir pra vocês antes de dormir e fazer só uma última coisa, que é se inscrever aqui no nosso canal e continuar recebendo as dicas semanais do Descomplicadamente e dos meus outros colegas do Desmamou. Até a próxima semana. Um grande beijo e muito obrigada pela sua audiência. Boa noite. Durma com os anjos.